Fala galera bem-vindos a mais um vídeo do canal Europa com tudo e hoje nosso vídeo vai ser sobre moedas e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre uma moeda na verdade uma um país novo que entrou na união monetária europeia que a croácia vou mostrar para vocês é uma moeda nova e também algumas moedas que eu consegui aqui durante esses dias né e no final como de costume mostrar para vocês aqui uma moeda surpresa aqui na nossa casinha beleza então aqueles que não se inscreveram ainda no canal que não é inscrito do canal ainda que posso fazê-lo para dar uma forcinha aí para nosso crescimento beleza então vamos agora a primeira moeda do vídeo que é é essa aqui ó a moeda aqui é uma moeda portuguesa ela comemora 250 anos da cruz vermelha portuguesa olha que linda é legal né pessoal então tá aí o detalhe a moeda portuguesa comemorativa moeda seguinte eu não vou conseguir traduzir para vocês porque essa moeda e ela é grega e eu não sei traduzir o grego naturalmente ou possivelmente é um personagem grego né pode ser um escritor algum outro personagem importante que depois no próximo vídeo vídeo short eu lanço aqui para vocês explicando quem é beleza então tá aqui uma moeda grega uma moeda grega moeda seguinte também é uma moeda portuguesa essa moeda tem uma árvore bem bonita olha que linda gente escrito aqui portugal colocar um pouco mais perto vocês virem e ela ela foi feita em comemoração à presidência de portugal na união europeia se eu não me engano aqui tá está o ano de 2007 beleza geralmente essas moedas portuguesas elas não tem muita cunhagem geralmente é um milhão quinhentas mil é bem pouco a nível europa né então tá aí essa linda moeda também de portugal agora vamos a ela nossa moeda da croácia que entrou recentemente na união ou seja tem agora o euro como só moeda e é essa aqui ó moeda nova moeda nova da croácia está escrito aqui ervatica acho que é assim que fala não sei diz alguma coisa aí nos comentários se vocês sabem alguma particularidade alguma coisa sobre essa moeda né se quiserem comentar fique à vontade então essa moeda nova pode ver que é do ano 2023 e no detalhe vocês repararam que tem um mapa da república da croácia por sinal a croácia vem muito bem nas copas né gente inclusive eliminou o brasil aí na na última copa tá aí pra vocês essa moeda nova de 2 euros e também mais na frente no vídeo short fala um pouco mais sobre ela beleza mais um pouquinho pra vocês aí dessa moeda da croácia bem bonita bem bonita show então agora vamos dar uma nossa moeda surpresa tá aqui na casinha vamos ver o que que sai de hoje então a moeda surpresa de hoje é uma moeda sueca olha uma moeda da suécia de 1984 tá escrito sverid não sei se é assim que se pronuncia e aqui do outro lado tá escrito cronop cronop cronor acho que é isso beleza então galera essa aqui foi a moeda surpresa do vídeo moeda da suécia que não faz parte ainda do não tem o euro como moeda mas possivelmente pelo andar das coisas aí pode ser que ela entre aí na na zona do euro beleza então tá aí pra vocês espero que tenham gostado do vídeo dê aquele like aí se inscrevam no canal e também vocês podem ver vários vídeos lá tem vídeo de várias coisas que o canal sobre variedade tá bom então obrigado aí pela por assistir esse vídeo espero que tenha gostado e até o próximo tchau tchau